Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre as lesões no joelho no basquetebol. O basquetebol é um esporte muito dinâmico e de muito contato físico. Os movimentos de correr, saltar e lançar na quadra são constantes, com variações muito rápidas na velocidade e direção dos movimentos. É um dos esportes onde o joelho é mais lesionado. A incidência de entorces é muito alta. As lesões cápsulo-ligamentares, que são as lesões causadas pelas entorces, podem demorar vários meses para cicatrizar, afastando o atleta das quadras por um bom tempo. O afastamento do jogador por um longo período é bastante prejudicial para o seu condicionamento físico, desempenho técnico e estado psicológico. A lesão do ligamento cruzado anterior é a lesão cirúrgica mais comum no basquetebol. A lesão é causada por uma entorce onde o corpo gira sobre o pé, que está firmemente aderido ao solo. Depois temos as lesões dos meniscos e as tendinites ao redor do joelho. Muitas das lesões meniscais precisam de tratamento cirúrgico. Treinamentos específicos para o reforço muscular dos membros inferiores e propriocepção ajudam a diminuir um pouco a alta incidência de lesões. O atleta de basquetebol deve consultar um médico ortopedista especialista em joelho sempre que sentir algum incômodo ou dor. Visite o nosso site ou nossa página no Facebook para saber mais.